Diretamente, Estudios Lovefuck E aí Godoy Splatfuck Se tudo der certo ano que vem nós tá de Porsche Contando os placos fortes, se os cria trampa vem Cês quer de ir, mas nunca faz o corre Nós mata, nós morre, pra ver a família vem Muita xeque os inimigos, criticar não é comigo Mas se não tá pra ser amigo, fica bem longe de mim Vê se não paga de bico, trap, flow, boom, bap, flipo Sebe que eu tô no começo, canto sem pensar no fim É a favela que é bem mais do que assaltar uma lama É que pra eles todo pobre louco só pensa na grana É fato que nós quer curtir o baile fim de semana Marra e se bate o frete na tato, já quer me põe em cana Aí não, mente afiada a cara, os pivete aqui não é catuca Seguro o bel no peito, os cria a vida louca Sabe que cada palavra é como um tiro igual queima a roupa É que nós tem um monte pra trocar, então cê cala a boca E quem nunca foi problemático Quer atirar a primeira pedra Olha o castelo que nós levantou Vários judas querem ver minha queda O nego veio e me falou Uma história tem dois lados da moeda E nesse mundo até Jesus chorou Só não pula do avião sem paraquedas Nós tá cortando de mil cilindrada E na garupa a gata turbinada Sem tempo de chupar essa nega Quem tá na voz é o NK Pele preta é fogo nos 3K Minha palavra é um tirão de AK Sem tempo de chupar essa nega Se tempo de chupar essa nega E aí Godó Explode Funk E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal